Quem falou que eu me conformei? Menti quando vi você com aquela que me substituiu. Somente as pontas dos cigarros que fumei Poderão testemunhar as vigílias que passei Só porque eu sei que você tem Definitivamente um outro alguém. Somente as pontas dos cigarros que fumei Poderão testemunhar as vigílias que passei Só porque eu sei que você tem Definitivamente um outro alguém. E aí E aí E aí E aí Obrigado.